Olá, galera! Boa noite, boa noite, boa noite! Seja sempre bem-vindo, sou Claudinei Guedes do canal Rotas de São Paulo. Mais uma vez nós viemos aqui fazer esse vídeo um pouco diferente, mais conversado. Hoje a gente não veio mostrar nada para vocês. Estão aqui na minha casa para trazer para vocês uma surpresa bem bacana. Uma coisa que chegou. O que será que chegou na casa do Guedes do canal Rotas de São Paulo? Estou contente demais, gente. O canal, quando a gente se trata de canal, é um processo. É um processo que a gente passa por várias etapas. Primeira etapa, mil inscritos e quatro mil horas. Difícil. A gente correr atrás do inscrito. A gente cair aí, como eu posso dizer, as pessoas começarem a conhecer a gente. Então é um processo muito difícil, galera. A gente tem que sempre trazer conteúdo, gravando. Então, gente, é super importante para nós sempre a visualização para gerar horas e sempre aquele like. Às vezes a gente se torna até chato. Quando você entra no canal, não esquece de deixar seu like. Não esquece de deixar um comentário. Tem hora que chega a ser até enjoativo isso. Passa aí em diversos canais. A maioria perde. Gente, inscreve no meu canal. Deixe seu like. Ative o sininho. E aqui no canal Rotas de São Paulo. Não está sendo diferente, né, galera? Galera, estou contente demais. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. O que chegou na nossa casa... Tchá, 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 tchá... A carta do AdSense chegou aqui, né? É um processo de gratidão. Muito obrigado por cada um de vocês que sempre tem passado no nosso canal, sempre tem deixado seu like, tem nos assistido, tem nos acompanhado, tem nos incentivado, né? Até uns meses atrás aí eu caí num desânimo. Pensei em desistir do canal. Pensei em não gravar mais, deixar isso pra lá, né? Mas... É pro incentivo de vocês, né? De muitos. Que muitos entraram no meu WhatsApp. A gente tem um grupo que a gente participa, né? De alguns amigos, gente compartilhando, né? Cheguei até a colocar aí meu canal à venda, né? Mas... As pessoas... É difícil, né? Conseguir vender. Pelo fato de você ter adquirido alguns inscritos e tal. Enfim, valores. Isso é muito difícil. Pra você entrar, vender o canal, entrar a outro segmento, entendeu? Então é meio complicado. Mas, galera, então eu tenho novidades pra contar pra vocês. Pra quem me acompanha desde o começo, né? Do início e depois. Quem chegaram depois, né? Tem gente que chegou recente. E hoje tem abraço, viu? Tem abraço pra vocês, hein? Alguns que já nos acompanham e alguns que têm chegado recente. Vocês sabem, né? Que uma das coisas... A minha profissão é motorista. Sou caminhoneiro. Sou do trecho. Sou da estrada. Né? Gosto. Amo viajar. E todo o nosso canal a gente traz um pouco de tudo, né? Um pouco da estrada. Quando a gente tem a oportunidade de viajar. E também quando a gente passeia, né? Em algum momento com a família. Ou até mesmo quando eu vou pra uma cidade que eu possa ter a oportunidade de pernoitar. Né? Como recentemente eu estive em Goiás. Na cidade de Anápolis, né? Fiquei lá uma semana. Eu tive a oportunidade de ir lá na cidade. Conhecer. A cachorra tá aqui rodeada. De conhecer um pouco da cidade e gravei alguma coisa. E que você que não conheceu, não foi lá nesses vídeos, vai lá. Aí a gente trouxe aí um pouco de Anápolis, né? A minha chegada, a minha saída de Goiás. Foi muito legal. Foi muito bacana a minha passagem em Anápolis, né? Foi muito bacana. Deixa eu abrir aqui pra Pandora. Pandora tá aqui chorando, né? Pandora. Ô, menina. Gosto de estar sempre perto da gente, né, nega? Quem já viu o vídeo com ela, né? Minhas resenhas também. Segue nós também no Instagram. Rotas de São Paulo, tá? Tudo junto. E vocês vão ver alguns vídeos nossos pequenos, né? E hoje, galera, eu quero mandar um abraço pra vocês. Assim, tá tendo alguma mudança na minha vida, na minha rotina, né? E ainda vou deixar em off aí. Vocês ainda um pouco curioso, posso dizer assim. Nunca aconteceu algo ruim. Coisa boa, né? Então, eu não sei como é que vai ser, né? Se trata de um sonho, né? Um sonho que... Que tava dentro de mim. Muitos, muitos anos. É um sonho de criança, né? Sonho de menino. E... Que tá prestes a se realizar, né? Então, é assim, eu não sei ainda como é que vai ser. Vou trabalhar bastante, né? Não vou ter muito tempo pra gravar, eu acredito. Não sei, enfim. Não sei. Eu preciso ver ainda que setor que eu vou ficar e tal. Mas é uma coisa que tava dentro de mim, que eu pensava assim, ah, pra frente, pra frente, pra frente, né? Então, o que será, qual o segmento, né? Que o Guedes tá indo, né? Que eu vou deixar vocês curiosos. Tá? Então, mas aguarde, né? Vou trazer pra vocês, vou falar o que que é, o que que tá acontecendo, o que aconteceu. É algo novo pra mim, pra minha vida. Então, é um desafio, tá? É um desafio e vamos pra cima. Vamos pra cima, como eu disse. É um sonho que eu tinha dentro de mim, que eu tô aí prestes a realizar. E eu vou compartilhar com vocês depois, em vídeos futuros aí. Então, deixa de nos assistir. Nos acompanha vídeo a vídeo, pra que nós possamos trazer pra vocês aquilo que vocês vão ver, né? Mas, nessa noite, né? Uma noite fria em São Paulo, né? Eu vim trazer, vamos dar, né? Um abraço aí pra alguns, né? Que eu selecionei aqui. Então, eu dividi aqui alguns que chegaram agora, recente no nosso canal, né? Tá conhecendo nós agora. E alguns que já nos acompanham há algum tempo. E alguns amigos. Vamos começar pra aqueles que chegaram agora, né? Chegaram nos assistindo, se inscreveram no nosso canal. Já deixaram algum recado lá, nos últimos vídeos, né? Então, gratidão pro Gilmar. Canal do Gilmar Nosso Nordeste. Então, ó. Quem não conhece, já dá uma passadinha lá. Escreve no canal do Gilmar. E você vai ser bem-vindo também, com certeza. Quero deixar um abraço aqui, nessa noite também, pra canal da Creia. Creia. Gandra. Gandra, né? Um abraço, cheiro no coração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por eu chegar no nosso cantinho e deixar um comentário. E também pra Chácara Cantinho, dos meus sonhos. Um abraço pra família. Que Deus te abençoe também. E pro Café da Lu, né? Que tem nos acompanhado também. E também o canal da Takali. Takali Fernandes, que sempre nos acompanha. Ela também tem uns vídeos, uns vlogs muito bacanas. Ana, ela é a filha dela, né? Tua família, né? Tua esposo. Uma família maravilhosa que nos acompanha. Vídeo a vídeo. Sempre ela passa. Deixe o comentário. Deixe o seu like. Gratidão. Tá bom, Takali? Que Deus abençoe a sua vida. De coração. Um cheiro no coração. Um abraço pra tua filha. Um cheiro no coração de vocês. Um abraço pra tua esposa também. Quero mandar um abraço também pro canal Boia Verde. Nosso amigo que mora lá na Baixada. Né, irmão? O nosso amigo Marcos, né? Que sempre nos acompanha também. Tem um canal aí de pesca. Convido a você. Passa no canal dele. Você vai ser sempre bem-vindo. E quero mandar um abraço também pra Conceição. lá de Porto Alegre. E canal Tudo Bem Original, né? Conceição, gratidão. Que Deus abençoe a tua vida aí. Sempre. Tamo junto. Tá bom? E o Gilson das Codornas, né? Inclusive, tinha umas dúvidas aqui no meu canal. Ele me ajudou bastante, né? Gilson das Codornas, que mora lá no Ceará. E um abraço pro Ceará, né? Quem viu esse último vídeo aí... Os últimos vídeos agora que... Que tem uma que vai sair agora, né? Então, o vídeo do aniversário da minha filha, da Thaisa. E viu no final um passeio nosso na beira do mar. Foi lá no Ceará, né? Lá no Jiricuacuara. Então, é um lugar fantástico que recomendo a você. Vai preparado, tá bom? Mas vale a pena. É gratificante, tá bom? E quero também mandar um abraço pro Demi, 022, né? Um abraço, meu querido. Obrigado pela sua participação aqui no meu canal. Sempre deixando esse comentário. E a gente tamo junto aí também. E o Pura Natureza. Canal Pura Natureza também. Que também traz alguns vlogs, né? E também pesca também. E quero mandar um abraço pro Fernando de Joinville. Tua família, Fernandinho. Tua esposa. E o Marcelino, de São Paulo, da Zona Leste, né? Que tem nos acompanhado. Sempre fala comigo. Manda bom dia, boa noite, meu zap. Um cara muito bacana. E quero mandar um abraço e um cheiro no coração pro nosso amigo, o Dr. Quick Massage, né? Que é um pernambucano que veio pra São Paulo, né? E muitos anos em São Paulo. Conheci. Eu acredito que vocês já viram vários desenhos nossos. E hoje ele é massagista em São Paulo. É. É. Fisioterapeuta. Eu acho que é mais ou menos que fisioterapeuta, né? De massagista. Aquela parte de massagista, né? Eu já estive lá no spa dele, na casa dele, né? Ele mora em São Paulo. No bairro do Piranga. Já estive lá. Junto com a minha esposa. Eu fui bem recebido lá. Deitei na máquina lá e fiz lá a massagem daquela, né? Então eu recomendo que você que vem pra São Paulo, que tenha a oportunidade de vir visitar São Paulo, que ele sempre tá no final de semana. Sugerir aqui. Ele sempre tá no final de semana na Paulista, né? E também atende domiciliar, né? Ele também tá, por esses dias, ele tá indo pra Pernambuco, né? Fazer o seu trabalho com as crianças, né? Levando as coisas pra criança, aquilo que ele recadou, né? Nós fizemos um vídeo aí, deixando o telefone dele. As pessoas que puderem contribuir. Que Deus abençoe. Dr. Quick, massagem de sucesso. Boa viagem. Que Deus abençoe a tua vida, né? Esse vídeo aqui, não sei se vai sair antes da sua viagem ou depois. Tá? Mas que Deus te abençoe. Sucesso sempre. Tamo junto. Esquece o dourado. E é isso, galera. Não deixe de nos acompanhar, né? Muito obrigado, né? E aqui, pra finalizar, aqui mais uma vez, compartilhando com vocês, a carta do Google, AdSense. Gratidão. Que Deus abençoe. Mais um passo alcançado. E é isso, galera. E aí, aguarde aí os demais vídeos pra frente e a gente falar o que tá acontecendo na vida do Guedes, né? Tá bom? Esquece o dourado. Deus te abençoe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.